A 13ª Semana Nacional de Museus continuou até domingo, dia 24. A programação em todo o país tem mais de 4.500 ações, com espetáculos, teatrais e oficinas, como a da Pinacoteca de São Paulo, que capacita voluntários. Seja nas curvas das dezenas de esculturas espalhadas pelos corredores, seja na tinta que dá vida a formas e paisagens diversas, a Pinacoteca de São Paulo faz uma viagem pela história da arte no país. Tem um dos maiores e mais representativos acervos, com quase 8 mil peças. Essa turma aprende estratégias exatamente para aumentar essa participação da comunidade, especialmente por meio do trabalho voluntário. O curso faz parte da programação da Semana de Museus. A gente realiza um curso de orientação sobre gestão de programas de voluntariado focado na área de cultural, museus, centros culturais. Todo mundo sai ganhando. O museu consegue dinamizar o seu trabalho através da participação dos voluntários. E os voluntários também conseguem trazer um maior valor para eles mesmos e para a comunidade através da doação do seu tempo, que é o seu bem mais precioso. E quando o assunto é preservação da memória, a comunidade tem um papel a desempenhar, tanto num grande centro cultural, como é o caso aqui da Pinacoteca, quanto numa instituição de bases comunitárias, como é o caso aqui do centro da memória do Bexiga, que fica num dos mais tradicionais bairros aqui da cidade de São Paulo, criação do seu Walter. E a gente vai conhecer agora esse acervo. São dezenas de fotos e reportagens em jornais. Tem também alguns objetos antigos. De maneira voluntária, seu Walter comprou a casa para instalar o centro de memória do bairro. O espaço é modesto, mas o que não falta são histórias para contar. Como essa foto aí de um concurso de anões. Em 87, eu vi que a especulação imobiliária queria tomar conta do bairro. Queria comprar essas casas antigas, velhas, para poder fazer um arranha-céu. E aí eu peguei, fiz o projeto de tomamento, encaminhei para esses dois órgãos, prefeitura e estado, para que a gente mantesse esse local histórico que ninguém mexe nele. Seu Walter tem 81 anos e nem pensa em parar de trabalhar. Criou o centro de memória em 1978. Agora, o acervo está em processo de digitalização. E vai ficar acessível na internet. Tudo de graça. Resultado do trabalho voluntário, que já tem quase quatro décadas. Música 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 Música